Música Oi eu sou o Bruce e é pessoal beleza vamos aqui em mais um vídeo no jogo Resident Evil 4 Remake Neste vídeo vamos fazer o stand de tiro 2C no rank S O segredo para você conseguir rank S nesse stand de tiro é você usar as duas armas e ir bem rápido Não se preocupe se você errar um ou deixar as caveirinhas pratas para trás O segredo é você ser bem rápido para você ativar o modo bônus Beleza pessoal é só seguir o vídeo aí não esqueça de deixar o like e seguir o canal Até o próximo vídeo valeu Música 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 Estou sem baladas.